Olá, meu nome é Patrícia Serqueira e estou de volta com o Pate-Papo Podcast e o primeiro episódio do ano de toda terça-feira, Uma Coisa a Se Pensar. Você sabia que a palavra escola vem do grego skule e significa lazer? O que isso tem a nos dizer? Na Grécia Antiga, as crianças eram educadas, mas de modo informal, sem divisão em séries nem salas de aula. Esse modelo antigo de escola me fez pensar na escola da vida. Por mais que as instituições, universidades, mentores nos ensinem, claro, a vida ainda ensina mais. A partir das nossas experiências, aprendemos por nós mesmos o que ninguém poderia nos ensinar. Aprender nem sempre é fácil, mas poderia ser, se nos inspirarmos no conceito de escola como lazer. Assim como fazem as crianças querendo aprender a andar, cair e levantar, tem a mesma graça. O que muitas vezes nos trava é não saber. Não saber o que fazer, não saber como agir, não saber o que escolher, não saber por onde seguir. Para saber qualquer coisa, a gente tem que aprender. E se aprender o que a gente não sabe fosse algo divertido? E se aprender com as nossas experiências que nos desagradam nos levassem adiante? Isso não seria maravilhoso? E se eu te disser que isso é possível e condicionável, você acredita? Então, eu vou te fazer a pergunta que eu mesma fiz para mim no começo deste ano. Você hoje é a pessoa que você gostaria de ser? Parabéns para quem está contente com a pessoa que se tornou até aqui e parabéns para quem quer mais de si. Eu quero. E para isso, paga-se um preço. Exige força, estudos, aprendizados. Continuar a mesma pessoa de sempre é muito mais tranquilo. Ser simplesmente grato por tudo que tem e não querer mais. Mas aí é que está. Eu custei a aceitar que querer mais não anula ser grato por tudo que tem. Eu sempre tenho a gratidão como principal bandeira. Mas ela não pode estar fixa em lugar nenhum. Ela tem que caminhar comigo. Se você, como eu, gostaria de ser ainda mais do que você é neste momento, o que você precisaria aprender para se tornar quem gostaria? Você sabe? Se você souber e começar por aí, você já se colocou no caminho para alcançar. Se você não souber, descubra o que você tem que aprender e comece. O que nos desestabiliza, nos desmotiva, é deixar que resultados momentâneos definam a nossa história para sempre. Trate seus resultados indesejados como feedback para melhorar. Quanto mais a gente aprende, mais seguros nos tornamos, mais firmes os nossos pés. E mais facilmente subimos o próximo degrau. Aprender com as nossas experiências que nos desagradam, nos levam adiante. Nada que nos impede, nos impede de continuar. Para tudo que a gente quer, existe algo a ser feito. Não há como pular os degraus. Existe uma escada para isso. E a maneira mais rápida de subir é feita a passos lentos e firmes. Não há como ser quem gostaríamos, sendo a mesma pessoa que somos hoje. Para algo mudar, a gente tem que mudar primeiro. E não ter medo de aprender. Ter prazer em aprender. Pense na criança que cai, levanta, cai e acha graça. Ok, nós não somos mais crianças. A gente pode não conseguir achar graça no cair. Mas podemos aprender algo com a queda que nos eleva para o próximo degrau. Absorver conhecimento nos preenche. Usar do nosso conhecimento nos realiza. Aprender nos leva a um novo lugar. E não só novo, melhor. Eu te desejo uma ótima semana. Aproveita, aprenda algo novo. Aplique o que você aprendeu. E se surpreenda. Ah, e depois me conta. De todo jeito, uma ótima coisa a se pensar. Na escola como lazer. E o prazer em aprender. Até a próxima terça-feira. Até lá. Fica bem e te cuida. Fica bem e te cuida.